E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, mais um vídeo da nossa saga de tsunami Só que dessa vez galera, é pós tsunami, depois que o tsunami aconteceu Estamos aqui, filiados, uma ilha, tivemos que sair de Los Santos porque praticamente a cidade foi alagada Como você pode ver, eu tô com Franklin, algumas coisas que a água trouxe de pegar e fazer meio que um lugar aqui pra dormir Mas o alimento, a comida já está acabando, eu preciso encontrar uma maneira, preciso encontrar um lugar na verdade Pra poder conseguir mantimentos, mano, eu tô aqui, não sei, uma ilha, eu cheguei de barco aqui Mas a amarela tava um pouco alta e o barco ficou um pouco encalhado aqui em cima, mano, olha isso E ela deu uma abaixada, a água abaixou Eu não sei se vocês viram o vídeo do tsunami que alagou Los Santos inteirinho, até o Mount Shillard Não sei se vocês já viram esse vídeo Não viram esse vídeo Eu vou tentar lembrar de deixar no finalzinho desse daqui pra vocês verem Que o tsunami praticamente hindou, só que a água abaixou, abaixou um pouco Já passou um pouco, né, já passou um pouco também E olha onde tá meu barco ali, ó Agora eu preciso... Cara, essa ilha aqui não tem nada, mano Que tinha já... Olha o tamanho das ondas aqui E eu já... Já acabei, mano Eu preciso... Ver se eu encontro... É, a gente tá no fim do mundo aqui É... Agora, como é que eu vou empurrar esse barco, cara? Como que eu vou empurrar esse barco? Calhou aqui, velho Não tem como sair É água Tem que dar um jeito de empurrar esse barco, mano Se eu não me engano, esse vídeo eu fiz com o... Com o Michael O Franklin conseguiu também sobreviver E está aqui Preso com o seu barquinho Pissado aqui Não consegue empurrar, cara Vai, meu querido Empurra Bom, vou tentar empurrar aqui, galera Até a água Tá louco Que loucura, cara Guardo no nada aqui, ó Tá ficando de noite já Bom, eu vou tentar empurrar isso aqui pra água Bom, ficou mais tarde Consegui empurrar até aqui E agora vai Peraí, peraí Sobe Acho que vai, mano Porque tem água aqui, cara Não, porque está descendo, cabaço Eu vou ver se tem alguma coisa ali do outro lado, galera Aí, aí Meu Deus Caraca Boa Fica aí, fica aí Ah, meu Deus do céu Não estou acreditando Caraca Depois de muito tempo, cara Mano, essas ondas estão grandes demais Não, não Sobe aí, não Não vai ficar travado Mas eu preciso ver se tem alguma coisa ali, mano Não, forma que eu Ih, tem um bagulho fumando ali Será que eu Peraí, água Calma, calma Calma, água Peraí O que é aquilo ali, mano? Tá vendo porque o meu barco estava lá em cima? Tem um avião aqui, cara Olha isso Piloto morto Tem um alimento aqui, velho Tem comida É um avião aqui, galera Provavelmente é mais alguém tentando fugir do tsunami Tem umas mochilas aqui, cara Tem que ter um lanchinho Vai dar, vai estar pod, né? Vai estar pod O que é isso, cara? Tem umas malas Meu Deus Olha outro piloto Só tá o Só tá os pilotos Cadê o Meu barco Vou pegar o barco de novo Vou tentar encontrar Não, mano Na verdade eu vou passar a noite aqui Ai Caramba Acho que Ai Não, cabaço Pilota isso aí Bem, muito bem Caraca Será que o Los Santos baixou a água lá, mano? Não sei Eu tô longe Tem muita noção De como tá acontecendo Opa, foi Muito bem, galera Vou pra Los Santos Caraca Tá umas ondas gigantes aqui, maluco Olha isso O bagulho tá Crazy Não sei se as pessoas sobreviveram à queda daquele avião Pra Los Santos Talvez a água Como aqui abaixou um pouco Pode ser que lá tenha abaixado também Galera, eu tava sem ideia de o quanto Eu tava longe, mano Olha lá Olha lá Baixou a água, mano Baixou Um pouquinho Olha lá Los Santos, cara E o tamanho dessas ondas O tamanho dessas ondas O tamanho dessas ondas, cara O carro vai acabar a gasolina, mano Passou-se muito tempo, galera Tô chegando Meu Deus Essa ilha que eu tava Era longe, velho Olha lá, mano A água abaixou Só que os prédios Tão tudo Coisado, cara Meu amigo É isso Tem um estacionamento aqui Tá aqui em pessoas Dá pra subir aqui, será? Acho que se a água Hum, mas o meu barco vai ficar encalhado, velho Vai Ah Buguei Caraca Buguei É lindo ali, velho Fiz o glitch Caraca É até dois meses Tem que agora Bom, pelo jeito A água tá baixando, velho Tava totalmente Alagado Mas a água Já se passou o tempo E a água Tá baixando Cadê meu barco? E pra sair daqui agora, velho Saí daqui agora, mano Eu acho que dá, hein Será que eu consigo? Esse Ó, pega na água ali O bagulho anda Vai Meu Deus do céu Aí complicou, hein Os prédios ali atrás Ó Meu Deus Agora eu tô Agora eu tô lascado Vou ter que empurrar o barco de novo Galera Esse é o resultado De Los Santos Pós tsunami Prédios caídos Porque a onda derruba É isso aí, mano Bom Não encontrei sobreviventes Tô lascado nesse lugar, velho Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De ver aí Los Santos De uma maneira diferente Completamente submersa Na verdade A água baixou Mas Tem muita água E Abandonada Destruída Praticamente Ao fim do Ó, viu lá Ei, me ajude Me ajude Se quiser mais vídeos assim De fim do fundo Escreve aqui Me segue Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Caramba, água aqui Olha, dava pra me sair, velho Essa onda Dava pra me sair, cara Calhado de novo, mano Agora pra vir Me mandar aquela É complicar Bom, até uma próxima Fui